Oi galera, tudo bom? Como vocês já sabem, eu tô participando de Amigo Oculto dos Youtubers Kids E hoje eu vou abrir o presentinho que eu ganhei E quem me tirou foi a Bebeca Rebeca Gente, ela é uma coisinha... Ai, ela é uma graça! Ela é muito fofinha Eu tava querendo mesmo que ela me tirasse Ela é uma graça, uma graça Ela é muito fofinha, ela é pequenininha Ai gente, ela é uma graça E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo E agora vamos abrir E se você quer assistir, vem comigo! Bom, vamos abrir, né? Eu tava muito ansiosa pra abrir Aí agora a gente vai abrir Obrigada, viu, Bebeca e Rebeca? Isso é uma força! Tá bem colado Olha, eu peguei boa! Uma coruja! Ai, muito fofinha! Que linda! Não posso beijar ela que eu tô de batom Mas não ia beijar Gente, é uma coruja! Eu tava querendo muito uma coruja Mais uma pra minha coleção E eu queria comprar uma a cada mês Agora eu já tenho uma semelhante Ai, que legal! Ai, olha, gente! Aquelas latinhas de lencinho umedecido Olha, da Monster High! Gente, eu adoro Monster High, viu? Aqui, ó! Olha isso! Aqui, ó! Prova que eu adoro Monster High Tem mais uma aqui E agora vamos abrir a caixa imensa Né, Corujinha? Você quer me ajudar, Corujinha? Então fica aqui pra me ajudar Tem bastante É uma coisa da barra, gente Ai, que lindo! Que lindo! Ih, tem uma cartinha aqui E uma cartinha Juliana Valtar Você é uma pessoa muito apaixonada Querida pelos seus vídeos Fiquei muito feliz em ser sua amiga secreta Escolhi esse presente com muito carinho Espero que goste Beijinho Bebeca, Rebeca Bebeca, Rebeca Para Juliana Valtar Olha que lindo desenho, gente! Ai, ó! Feliz dia da criança Juliana Valtar Ai, que fofo! Olha que legal, gente! Que legal! Esse é de meu super E eu amei Amei tudo Amei a Corujinha Amei os nossos umedecidos Sua cartinha Você é muito carinhosa Amei tudo, tudo, tudo E o Oscar Começou a mãozinha Da minha Corujinha Também Amor, né? O brinquedinho Pra gente poder brincar, né Oscar? É, mamãe? Eu adorei! E obrigada, Rebeca Comidado, vamos lá! Então, Rebeca Eu quero muito te agradecer Pelos presentinhos Sua cartinha Os lencinhos O Oscar E o meu Pet da Barbie Tá E, gente Também Corra lá no canal Da Bebeca, Rebeca Pra saber quem tirou ela Quem será que tirou ela? E quem será que eu tirei? E, gente Eu gostei tanto Gosto tanto Desse brinquedo Ai, que lindo, gente Eu amei, amei, amei Muito obrigada, Rebeca Super beijo pra você E tchau E até os próximos vídeos Acho que é ela